É falta de queda, meu bem Não tens inclinação para viver dentro de um lar Amor, carinho não te amarra Só te sentes bem na farra Nasces-te pra viver, ao Deus dará É falta de queda, meu bem Não tens inclinação para viver dentro de um lar É falta de queda, meu bem Não tens inclinação para viver dentro de um lar Amor, carinho não te amarra Só te sentes bem na farra Nasces-te pra viver, ao Deus dará É falta de queda, meu bem Não tens inclinação para viver dentro de um lar Inocentemente acreditei Nas promessas e nos beijos teu Em troca, eu então te ofereci Um lar, felicidade e os carinhos meus Mas, nasceste só pra farrear Não tens inclinação para viver dentro de um lar Mas, nasceste só pra farrear Não tens inclinação para viver dentro de um lar Amor, carinho não te amarra 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 Inocentemente acreditei Nas promessas e nos beijos teu Em troca, em troca Em troca, eu então te ofereci Um lar, felicidade e os carinhos meus Mas, nasceste só pra farrear Não tens inclinação para viver dentro de um lar Mas, nasceste só pra farrear Não tens inclinação para viver dentro de um lar مж אנחנו Cassis Cament Vamos 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 Vamos